E aí rapaziada, beleza? Bom, semana que passou eu não postei vídeo no canal por conta que eu tinha até ideia de conteúdo pra colocar no vídeo. O problema é que eu não tenho um tripé pra colocar o celular se preciso de alguém pra gravar algo que eu esteja fazendo ou gravar alguém fazendo algo que eu opinei pra fazer. E é isso, né? Tô me ajeitando ainda pra comprar equipamento, né? Uma coisa que vai demorar um pouco ainda, né? Comprar uma câmera boazinha, um tripé pra poder gravar, né? E solta a vinheta. Uau! E aí galera, sexta-feira, dia 7 de junho. Acordei agora, né? E caralho, que mano em Salvador. Sabe que aqui tá mó frio, né? Tá frio pra caramba. E vou tentar gravar aí um pouco da rotina hoje pra vocês e é isso aí. Então aqui agora, vou fazer uma vitaminazinha de abacate, né? Quer dizer, e vamos lá, né? Agora eu tô indo, ó, né? Pra um trampozinho, né? Que eu achei de ajudante. E aí vou filmar pra vocês e por favor. E esse rapazinho aqui atrás, André, coloca... Olha a câmera! Esse rapazinho aqui, ele coloca, né? As plaquinhas desse junto com a cabeça ali que chegou. E eu vou deixar o número de contato pra quem quiser estar fazendo um serviço aí. Subiu a construção como se fosse máquina Ergueu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sábado Então, né, galera? Hoje é domingo E eu queria contar pra vocês uma experiência, né? Aproveitar que tô aqui sem fazer nada Domingo da marizia pura, né? E... Sábado passado, né? Eu não lembro a data do sábado, mas... Eu fui pela primeira vez, né? Pra... Pra uma roda de freestyle, tá ligado? Pra quem não sabe o que é roda de freestyle É... É um evento, né? Organizado que... Com várias pessoas que gostam de... De fazer rima na hora, assim, de improvisar, né? E como eu faço música há um tempo Eu faço poesia há um tempo Eu já vi alguns vídeos de freestyle, né? E... Tinha vontade, né? De saber como é que era estar ali, né? É... Sentir a emoção, né? E... Realmente foi uma experiência muito boa, né? Na hora, bate aquele nevusismo, né? E... As pernas tremem E o coração parece que vai sair pela boca É verdade Quer dizer, às vezes não Tudo pela primeira vez é... Difícil, né? Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui Sentar aqui todo o programa aqui Pra falar sobre isso aí Mas... Assim... De 0 a 10, né? A experiência... Foi 8, sabe? Foi muito boa, sabe? Foi uma experiência muito boa Apesar que eu não fui muito bem nas rimas, né? Não Você é burro, cara É... A primeira vez, né? Como eu falei Quem é do Beiru, né? Chega na... Na Batalha do P, né? Quando puder Pra ver esse evento, né, velho? Porque... Tem muita coisa interessante no nosso bairro Sabe? Muita gente que tem talento E... É isso, velho As coisas precisam ser mais valorizadas, tá ligado? Principalmente... Principalmente... As culturais E é isso aí, galera Obrigado por assistir até aqui Valeu E tamo junto Eu fui... Não esquece de... Deixar o like Compartilhar Certo? Se inscrever no canal Você que ainda não é inscrito Ok? E... Logo mais vai ter música no canal Valeu! Aplausos